Oi YouTube! Quanto tempo que eu não gravo vídeo, que saudade de gravar vídeo, ficou um pouco mais corrido nos últimos tempos, mas hoje eu voltei. Seguinte, se você me segue lá no Instagram, viu que eu coloquei esse post que tá aparecendo aqui do lado, mostrando como ficam completamente diferentes fotos antes e depois de serem editadas por mim lá no Lightroom. Eu não sou fotógrafo, nem editor profissional, nem nada do tipo, mas uma simples edição no aplicativo já dá um aspecto totalmente diferente pra tua foto. Como eu prometi lá no post, hoje eu decidi pegar o celular, abrir o aplicativo do Lightroom e te explicar como eu faço a edição de cada uma das minhas fotos. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e ativa as notificações porque tem conteúdo como esse aqui saindo toda semana pra te ajudar a alcançar a sua comunidade de seguidores fiel e engajado. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, eu passo o dia inteiro dando dica lá nos stories, me comunicando com o pessoal no Instagram o dia todo. Super convidado a me seguir lá. E você aí, já me segue no Instagram? É lá que eu compartilho dicas diárias de comportamento e posicionamento digital, no feed e nos stories. O link tá na descrição desse vídeo. Existe um mito muito grande de que o Lightroom é um aplicativo extremamente difícil de ser conduzido porque ele é um editor mais profissional e tudo mais, e na verdade tudo isso é mito. Eu já utilizei vários aplicativos de edição, principalmente o VST, eu adorava os filtros de lá, mas depois que eu comecei a usar o Lightroom com mais frequência, hoje ele é meu principal editor. Eu vou espelhar a tela do meu celular aqui pra você e você vai conseguir acompanhar comigo fazendo a edição em tempo real. Vamos lá. Pronto, ó. Abri aqui o Lightroom e você vai ter as fotos que você importou pra sua galeria nos últimos tempos, ó. Tem muita foto aqui. A primeira foto que eu vou editar com vocês é essa daqui. É uma foto que eu tirei do meu quarto, na frente da minha estante de livros, quando ela ficava no meu quarto, antes de eu trazer ela aqui pro meu escritório. E como vocês podem perceber, é uma foto bem simples. Eu simplesmente tô na frente da estante, eu tô com uma camiseta azul, a estante tá atrás de mim. Só que, se você for observar, a foto ela tem um ar meio lavado. Observa como as cores estão meio fracas e tudo é meio lavado. Esse é o arquivo cru, é do jeito que ele sai da tua câmera, sem nenhum tipo de edição. Também estão aparecendo lá na parte superior da minha estante, algumas caixas de produtos e tudo mais, que eu não queria que aparecesse no resultado final da foto. E ela tá extremamente mal recortada. Observa que, de um lado, eu tenho o final da estante aparecendo aqui, mas do outro lado, a estante tá cortada. Tá vendo? Então, tudo isso são imperfeições que a gente consegue tirar, além da coloração e tudo mais. Eu vou te mostrar exatamente como eu faço o passo a passo. A primeira coisa que eu faço todas as vezes que eu abro uma foto no Lightroom, é clicar no automático. Eu gosto de ver como ele faria a edição da minha foto de forma automática. Então, é muito simples, deixa eu voltar aqui. É só você clicar na parte inferior do aplicativo em automático e ele já faz uma pequena correção pra você verificar. Você pode pressionar o dedo na sua foto e você vai ver a versão anterior, a versão original da foto, ou se você tira o dedo, ele mostra a versão editada. Não fez muita diferença, então você clica aqui na parte superior, tem uma setinha pra voltar, você desfaz a edição que você fez. E aí, vamos lá. A primeira coisa que eu vou ajustar é o corte, tá? Esse corte você pode fazer de quadrado, retangular, paisagem, retrato, ou de modo livre. Eu aqui, por exemplo, eu vou optar pelo modo personalizado, que é o modo livre, e assim eu tenho a liberdade de cortar a minha foto da forma como eu quiser. Vamos lá, eu vou colocar aqui, vou deixar um pedacinho do teto da estante. E como o lado da estante tá cortado e não há muito o que fazer, eu vou cortar do outro lado também, meio que pra ficar meio simétrico, vamos supor assim. Então, aqui na parte inferior também, olha só, na próxima da minha mão, você percebe que o fim da estante e o início do próximo nicho ficou cortado. Então eu vou cortar bem no limite do final desse nicho inferior. Depois que eu faço o corte na foto, que é um procedimento que eu sempre faço no início, porque eu já tenho ideia exatamente do enquadramento e a orientação que a foto vai ficar, eu começo as edições de fato. A primeira coisa que eu faço é ver aqui em luz, por exemplo, e verificar a exposição. A exposição é responsável por dar a iluminação da tua foto. Então se você dá muita exposição, uma foto história, se você dá pouca exposição, a foto fica escura. Então você pode dar um zoom pra ficar melhor pra você ver. Nessa foto aqui a iluminação tá muito boa, tinha iluminação ligada, então iluminação nessa foto não é exatamente um problema. O contraste, a maioria das coisas você vai ter que testar pra verificar o que fica melhor na sua foto. Mas eu, por exemplo, sempre gosto de aumentar o contraste das minhas fotos, porque eu acho que ele destaca o branco, que é uma coisa muito presente, e que eu faço questão que esteja bem branco mesmo. Depois eu vou nos realces, eu sempre tiro um pouquinho dos realces. Eu gosto porque ele destaca algumas áreas da foto que eu acho que são desnecessárias. Então quando eu tiro um pouquinho do realce, eu acho que ele tira um pouquinho desse destaque de coisas desnecessárias no fundo da foto. As sombras, olha só, se você aumenta, você tira, observe as dobras da minha camisa, se você tira, se você coloca sombras, aqui se você aumenta, destaca mais as dobras da camisa. Se você coloca sombra, você automaticamente escurece essas áreas. Você tem que saber fazer um balanceamento. Eu, nesse caso aqui, eu vou tirar um pouquinho, porque eu gostaria que minha camiseta ficasse com um tom um pouquinho mais escuro. Então eu vou destacar as sombras, vou tirar um pouquinho as sombras. E os brancos, como eu disse, eu faço muita questão que branco, em todas as minhas fotos, o branco seja realmente branco. Eu vou dar um pouquinho mais de ganho no branco. E aí você pode olhar, por exemplo, lá para o fundo da estante. Observa os nichos, a madeira da estante, como vai mudar a tonalidade. Aqui, se eu colocar totalmente o branco, ele estoura, fica muito branco. E se eu tirar o branco demais, ele já fica meio acinzentado. Olha só a coloração do meu rosto também que mudou. Então você pode colocar aqui o meio termo. Aqui, mais ou menos. Os pretos, a mesma coisa dos brancos. Você vai controlar especificamente as cores mais escuras. Se você dá muito ganho, você clarece, você tira muito, você escurece demais. Então é legal você fazer o meio termo. Vou deixar aqui um pouquinho diminuído, menos 13. Pronto, basicamente a base da foto está pronta. E agora a gente vai para as cores da foto específica, que é a principal vontade do Lightroom. Que é você poder editar cores específicas da tua foto. Só o azul, só o vermelho, só o rosa, você consegue mudar só aquela cor da sua foto. Aqui em temperatura, você vai observar se você quer uma foto mais quente ou uma foto mais fria. Fotos mais quentes tendem a ser mais amareladas. E fotos mais frias tendem a ser mais azuladas. Você escolhe o que você quer. Se eu tento esquentar, olha só a diferença, ela fica mais amarelada. E se eu escureço, ó, descureço não, desculpa. Se eu esfrio, ela fica mais azulada. Aqui. Eu vou deixar em zero, porque ela fica mais neutra. Normalmente, eu não mexo muito no matiz. Mas nos últimos tempos, eu não sei o que tem acontecido, que quase todas as minhas edições, eu gosto de colocar a foto com o matiz levemente rosado. Eu acho que dá um aspecto legal para a foto. Principalmente se o fundo da sua foto tiver algum elemento branco. Eu gosto desse leve rosado que o matiz dá. Vibração, todas as fotos que eu tiro no meu escritório, na frente da minha estante de livros, ou próximo dos meus quadros aqui atrás, no meu local de trabalho aqui, sempre eu gosto de colocar um pouquinho mais de vibração, porque destaca as cores, principalmente as cores mais quentes, que você pode perceber que tem ali no meu papel de parede, nos quadros. cores mais quentes são sempre mais destacadas com a vibração. Então, eu sempre gosto de aumentar um pouquinho a vibração. E isso você vai brincando, tá? Eu estou falando dessa foto específica, mas você pode ir brincando, manipulando a sua foto como você quiser. Eu estou dando uma leve explicação para você saber o que cada função dessa faz. Aqui, em saturação, a mesma coisa. Você pode saturar as cores, só não pode ser demais, porque olha só o que acontece. Ou você pode tirar a saturação, que também não pode ser demais, porque você acaba ficando com a foto completamente descolorida. A não ser que essa seja a sua intenção. Então, vamos lá. Vou dar um pouquinho de saturação. Sempre observando a pele, para não ficar amarelada demais, não ficar um aspecto muito fake. Vibração e saturação, elas quase andam juntas, praticamente juntas. Aí vem o pulo do gato, que é quando você vem aqui em mistura. Nesse botãozinho mistura, na parte superior, olha só. E aí você vai mexer nas cores específicas. A primeira cor que eu mexo é sempre o laranja. Porque o laranja, normalmente, é a cor responsável pelo tom de pele das pessoas nas fotos. Então, aqui no laranja, eu posso tirar um pouquinho o matiz dele, para que a pele fique mais rosada, do que necessariamente mais amarelada, mais verdeada. Eu posso tirar um pouquinho o matiz dele, e dar um pouquinho mais de saturação, se eu quiser uma pele mais bronzeada. Ou eu posso tirar a saturação, se eu quiser uma pele mais branquinha, menos bronzeada. Aqui no caso, eu vou dar um pouquinho mais de saturação, para destacar o matiz rosado, que a gente fez lá atrás, para esse aspecto mais bronzeado ficar melhor. E aí, vamos supor, por exemplo, eu tenho esse bonequinho aqui do Hulk, que ele é verde, e eu queria que ele fosse uma tonalidade verde diferente. Eu posso manipular isso na minha foto, olha só como ele muda. Posso tirar a saturação, ou dar a saturação especificamente no verde. Eu posso dar a luminância, ou tirar a luminância especificamente no verde, e eu não mexo com o restante da foto. Eu mexo só com as partes verdes. Então, provavelmente, o Hulk vai ser afetado, esse livrinho verde aqui do lado também. Deixa eu ver outra coisa aqui. Vamos lá, no azul. Azul é especificamente a minha camiseta. Vamos ver como vai ficar a camiseta com a alteração do azul. Se eu mexo aqui no matiz, olha só, eu mudo totalmente o tom de azul da camiseta. Eu posso colocar uma camiseta verde, só que, consequentemente, eu altero tudo que é azul na foto. Nesse livro aqui, por exemplo, que é azul, veja que ele ficou verde porque eu mexi. Então, vai mexer só no azul. Meu tom de pele, por exemplo, continua a mesma coisa. Esse é uma das coisas mais legais do Lightroom, poder controlar cores específicas da tua foto. Eu quero uma camiseta um pouco mais saturada. Ela estava muito escura, eu acho que ela é um pouco mais saturada. E eu posso dar um pouquinho mais de iluminância nela aqui, para ela ficar mais, não neon, mas mais realçada na foto. Olha só. E aí, esse é o resultado da foto. Eu acho que está bom, acho que a gente não precisa mais mexer em nada. Olha só. Esse é o resultado da foto. E essa é a foto antes. Olha só a diferença dessa foto antes para a foto agora. Vou tirar o zoom para que vocês vejam a foto inteira. Essa é a foto antes. E essa é a foto agora, após a edição. Me diz que não deu uma super diferença. Agora, a gente vai para outro macete muito legal do Lightroom. Que é o fato de que você pode copiar todas as configurações que você fez aqui. Você pode copiar. Basta vir aqui nesses três pontinhos. Copiar configurações. Dar um ok. E depois, você pode colar essa mesma edição em uma outra foto. Sem você precisar fazer toda a edição de novo. Eu tenho uma outra foto que tem mais ou menos as mesmas características. Minha estante de livros lá no fundo e tudo mais. Então, basta eu vir aqui em cima. Os três pontinhos. E colar as configurações. Olha só. Não fiz nenhuma edição. Só copiei tudo que eu tinha feito lá na outra. E trouxe para cá. Essa é a foto antes. E essa é a foto editada. Para você ver a diferença. Isso é muito legal. Vamos pegar essa outra foto. Tem basicamente as mesmas características. Você vai vir aqui em cima. E colar as configurações. Nessa foto aqui. A edição já não deu muito certo. Olha só. Como meu tom de pele ficou muito bronzeado. Ficou muito amarelado. Como que eu corrijo isso? A gente vai lá em cor. Vai lá na mistura. Vai lá no laranja. Que é especificamente o tom de pele. A cor que controla o tom de pele. E eu posso tirar a saturação do laranja. Para que eu não fique tão bronzeado assim. E tirar um pouquinho a luminância dele também. E... Ó. Pronto. Já ficou um aspecto mais natural. Eu acho que posso acabar dando um pouquinho mais posição também nessa foto. E pronto. Olha só. Peguei a edição lá da primeira foto. Colei em cima dessa aqui. Vi que não ficou tão legal. E já consegui ajustar só aquele aspecto que eu não queria. Isso é uma das coisas mais legais do Lightroom. E aqui para a gente ver a foto antes. Crua. Do jeito que ela saiu da câmera. E a foto depois de editada. Como ela ficou após a edição. Eu espero que você tenha gostado do Lightroom. Então com certeza é um dos aplicativos que eu mais utilizo para editar minhas fotos. Eu espero que você tenha entendido tudo. E basicamente como você percebeu. É ir testando. É ir mexendo nas opções do aplicativo. Esse vídeo é para te mostrar o que você pode fazer. Algumas das opções que você tem para fazer no aplicativo. Para te incentivar a usar. Baixa aí no seu celular. Começa a manipular. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Espero que esse vídeo tenha ficado bom. Já a segunda vez que eu gravo esse vídeo. O primeiro deu um probleminha com o microfone. Eu tive que regravar tudo de novo agora. E por esse esforço todo. E toda essa explicação do Lightroom. Eu tenho certeza que eu mereço o seu like. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Vai lá no meu Instagram para bater papo comigo nos stories. Interagir. A gente tem live. Tem história o dia todo. Um monte de dicas para te ajudar. E é isso. Vou agilizar aqui para tentar lançar vídeo o mais rápido possível. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.